Fala pessoa de buenas, eu sou o Tato. E eu sou o Robinho. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Showtime, onde estamos juntos dessa vez pra te ensinar o quê? Ai, que lindo, cara! Que atitude! Te ensinar drinks sem álcool. Te ensinar a fofura dos drinks sem álcool, que são tão importantes, né? Eu sempre falo, eu fiz vários cursos de bartender e muitas vezes os meus professores falavam sobre você ter drinks sem álcool é tão importante, muitas vezes vem uma família pra consumir no bar e aí quando tem criança e existe drink sem álcool no cardápio, a criança fica pedindo toda hora. Sim, com certeza. Porque é gostosinho, não dá aquela sensação de estar saciado, de estar cheio e continua bebendo, é muito mais do que refrigerante. E aí quando a criança tava pedindo toda hora, os pais acabam pedindo também junto pra eles. Então acaba saindo muito. É, como você falou, né? Não é só pras crianças também, adultos também que não bebem álcool e tal. É um drink muito bom. É, é uma opção pra você não ter que ficar tomando refrigerante no rolê, né? E vamos ensinar pra vocês hoje duas opções de drinks sem álcool que são incríveis. Fáceis e deliciosas que vão funcionar em qualquer evento. Então vamos começar com você? Vamos lá. Então vai ter soda italiana. Soda italiana, soda italiana. O que a gente vai usar na soda italiana? Soda italiana nada mais é do que água com gás e um xarope. O xarope do sabor que você preferir. Hoje aqui eu vou usar maçã verde e vou usar maracujá. Lembrando que você pode fazer com um xarope só, só de um sabor. Ou você pode misturar, lembrando que sempre a medida vai ser 40 ml de xarope. E completar com a água com gás, tá bom? Simples. 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 Bem simples. 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 Dois. Só dois. Então é isso aí. Vamos lá? No caso agora três porque a gente vai brincar ali. Isso. É verdade. Mas o essencial são dois ingredientes. Então vai lá. Então vamos lá. O que que eu vou usar? Um copo longo. Ô, lógico. O gelo primeiro, né? Vamos colocar o gelo. Vamos lá. Enche o copo de gelo. Isso. Pronto. Agora a gente vai colocar 40 ml de xarope. Lembrando que como eu vou usar dois xaropes, então eu vou colocar 30 de um e 10 do outro. É essa a conta, né? Acertou, miserável. Olha aí, rapaz. É um gelo da matemática. Olha. Meu irmão, Einstein. Então vamos lá. O xarope que eu estou usando aqui é de maçã verde, tá? Então a gente vai colocar 40 ml. 30, aliás. 30 ml de xarope de maçã verde. Vamos lá, vamos lá. Acertou, miserável. 30 ml. Vamos lá? Olha, ele já tem uma cor bem bonita, né? Maravilhosa a cor do xarope de maçã verde. Isso. Inclusive é um dos xaropes que mais fazem sucesso, né? É por causa da cor. Sim, com certeza. É por causa da cor. Com certeza. Mas ele é bem gostoso também. É muito... E aqui o de maracujá. Esse aqui é de maracujá vermelho. Pode usar da fruta que você quiser, que você achar melhor, tá? Então vamos colocar só 10 ml desse aqui. Só que aqui eu vou deixar um segredinho, ó. Esses 10 ml eu vou deixar para colocar depois, porque vai dar toda uma diferença na cor, na textura aqui do seu drink, tá? Então vamos lá. Para a água com gás, completa esse copo. Você vê que ele já dá um degradê bem bonito. Vou dar uma mexidinha aqui, ó, nele. Lembrando, gente, que como o xarope ele tem muito açúcar, ele vai direto para o fundo, tá vendo? Ele fica lá no fundão do copo. Você precisa mexer puxando isso para cima para poder misturar bem os sabores. Isso. E aí vem puxando para cima. Ainda vai ficar esse degradê, mas aqui ele já está misturado. E agora os 10 ml de xarope de maracujá. O que eu vou fazer? Eu vou jogar por cima. Olha essa cor. Olha isso. Que maravilha. Tá pronto. Ó, se você quiser dar um migué ainda na festa que você está, para falar que você está tomando um drink com álcool e tal, ó, coloca só um limãozinho, coloca um enfeitezinho no copo e já era, ó. Só uma rodelinha. Ai, meu balcão. E está pronto a sua soda italiana. Quem vai falar que isso aqui não tem álcool? E o legal é que a soda italiana é como se fosse um refrigerante que você faz na hora. Sim. Você prepara, você pode usar simplesmente qualquer sabor. Você tendo água com gás, utiliza qualquer xarope e você faz ali a receita. Muito legal. A gente coloca o canudinho e já era. Está prontíssimo para consumo. É isso aí. Prontinho. No final vocês vão ver os dois drinks juntos. Agora vamos para a segunda receita. Essa segunda receita vai ser o seguinte. Nós vamos fazer um drink chamado Strawberry Cooler. É um drink feito com morangos, morangos mesmo, né? Vamos utilizar então o morango, vamos utilizar refrigerante de limão, que está aqui, da marca Paganois. E vou utilizar um ramo de hortelã, tá? Para dar aroma. E é isso aí. Acabou. Ah, limão. E limão. Vou utilizar limão. Acabou. É isso daí. Então vamos lá, vamos preparar isso daqui. Para essa receita a gente vai utilizar a guqueteleira. A gente vai macerar o morango primeiro. Então joga o morango lá para dentro da guqueteleira. Vem aqui com o nosso macerador e já começa a transformar esse morango aqui em uma espécie de purê. Um purêzinho de morango. Delícia. Exatamente. Sabemos então, né, que sólido não vai misturar com o líquido, né? Quando ele está pastoso, ele vai misturar muito melhor. E ainda vai deixar o bagaço do morango que, né, a gente sabe que é uma das melhores coisas. E morango vai bem com quase tudo, né? Exatamente. Morango é muito bom. Vai com qualquer coisa. Então temos aqui já o morango macerado. Dá para ver aí. Maceradinho. Agora, eu coloco o gelo. Não, coloca o gelo não. Estou ficando maluco. Nessa receita eu não vou utilizar o gelo aqui na guqueteleira. Eu vou usar a guqueteleira só para macerar esse morango. E aí eu passo esse purê direto para o copo. Isso aí. Beleza. Com o moranguinho lá, a gente espreme limão. Eu vou espremer meio limão. Porém, como esse limão aqui está muito pequenininho, eu vou mais um pouco da outra metade. Beleza. Lembrando que o limão vai dar uma quebradinha no doce do morango. Então vai ficar perfeito. Exatamente. Porém, como o limão é muito mais cítrico do que o morango é doce, a gente utiliza o refrigerante de limão. Porque já tem açúcar no próprio refrigerante. Ah, me engana. E a gente taca o refrigerante lá em cima daquele morango macerado. E começa a mexer. Ele vai formar uma espuma diferente. Vocês veem que é uma espuma... Ela parece mais uma espuma de sabão do que uma espuma comum de refrigerante. Isso aqui é por conta dos óleos que tem no morango. Você vê que ele já atingiu completamente a cor aqui do... do drink. Eu vou adicionar agora o gelo. O café. Boa. Costurar mais. Esses bagaços de morango são a melhor parte desse drink. Esse aqui é o meu drink não alcoólico favorito. Hortelãzinho, como vocês sabem, tapinha pra soltar aquele aroma. Coloca no cantinho, canudinho, aê! E cá estamos, strawberry cooler. E o bom desse drink, galera, é que ele é diferente da caipirinha, porque a caipirinha as frutas ficam todas embaixo. E aí quando você vai tomar com o canudo, fica até meio difícil. Elas sobem todas, você toma de boa com canudinho, fica muito bom. É, isso acontece por conta do gás, né? Sim, sim. A polpa do morango, ela sobe por conta do gás do refrigerante, e aí você consegue tomar tranquilo e no final ainda comer esse morango. Ah, que delícia! Beleza? Então com essas receitas aí, a soda italiana, strawberry cooler, dê uma olhada aí como é que ficou. E é isso. Sua... E é isso. As duas receitas sem álcool que a gente trouxe pra vocês hoje. Uma forma de vocês levarem a coquetelaria, mesmo pra pessoas que talvez não bebam, ou crianças, enfim, seja lá o que for. Tem bastante gente que não bebe também, então isso é importante. Muitos eventos que eu trabalhei, que eu fiz, os drinks que mais saíram foram os drinks sem álcool. Principalmente só do italiano, que é tão simples assim, né? A pessoa vem fazendo ali simplesinho, pra ela ver que é tão gostoso. Parece um refrigerante, mas ela tem um sabor mais puro. É como se ela fosse mais fresca, né? Acabou de fazer. Então é isso. Não se inscreve o quê? Não se esquece, né? Não se inscreve, é foda. Não se inscreve não. Não se esquece o quê? Esquece isso, tá? Se inscreva aí no canal. O que mais? Se curtiu. Se inscreva no canal. Dá um joinha aí pra gente, que fortalece, que ajuda a gente a crescer cada vez mais. E muito, muito obrigado por você que tá aí com a gente desde o começo. E muito obrigado por você que tá chegando agora. É isso aí. Valeu, até a próxima. Ah, e se você quiser aprender o que a gente faz aqui, mas aprender a fundo. Conseguir harmonizar sabores, criar belas apresentações com seus drinks, impressionar as pessoas, se tornar, inclusive, um profissional pra qualquer lugar do mundo, aqui a gente dá curso. Onde você vai aprender a se tornar o bartender contemporâneo. Esse bartender dinâmico e criativo que impressiona todo mundo em qualquer lugar. Aqui no Red Show, onde a gente grava esses vídeos e vocês acompanham a gente todas as semanas aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra você conseguir mais informações e se inscrever nesse curso que é presencial aqui em São Paulo, Santo André. Beleza? Então até a próxima.